Jó, capítulo 4 Ele faz repreende a Jó. Então respondeu ele faz o temanita e disse, Sem tentar alguém falar-te, enfadar-te-ás? Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras tens sustentado aos que tropeçavam E os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, enxergando a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, te perturbas. Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias E a tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal E isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem E com o assopro da sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz E os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão porque não há presa E os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo E os meus ouvidos perceberam um sussurro dela Entre pensamentos de visões noturnas Quando o profundo sono cai sobre os homens Sobrevieram-me o espanto e o tremor E todos os meus ossos estremeceram Então um espírito passou por diante de mim Fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo Parou ele, mas não lhe discerni a aparência Um vulto estava diante dos meus olhos Houve silêncio e ouvi uma voz Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos E aos seus anjos atribui imperfeições Quanto mais aqueles que habitam Em casas de barro Cujo fundamento está no pó E são esmagados como a traça Nascem de manhã e à tarde São destruídos Perecem para sempre Sem que disso se faça acaso Se lhes corta o fio da vida Morrem e não atingem a sabedoria 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 Obrigado.